E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer uma análise da segunda temporada de Fade The Wink Saga e se ela é boa ou não. Mas antes, se inscreva no canal, dá like no vídeo e ativa as notificações. A segunda temporada de Fade The Wink Saga finalmente estreou e está bem melhor que a primeira temporada, mesmo cometendo os mesmos erros. Porém, quando a temporada acerta, ela entrega muito. Além da parte técnica, que dá uma surra na primeira temporada, já que os efeitos especiais melhoraram muito, as roupas estão bem mais bonitas e a temporada é mais colorida, combinando muito mais com a vibe da série, mesmo essa temporada só sendo desgraça atrás de desgraça. Desde a Estela e o Cristal, até a morte da Beatrix e a partida da Bloom, com um único momento feliz, tendo o retorno da Farrah e a transformação da Estela a Ishterra. Mas, na minha opinião, a pior coisa da temporada em geral foi o seu início, que não é ruim, mas desperdiça tempo, que é crucial para uma temporada de só sete episódios, já que esse começo é bem parado com os episódios 1, 2, 3, e o início do episódio 4 sendo um pouco maçante, já que eles enrolam muito, ficando na introdução da Rosalind, querendo fazer ela a grande vilã da temporada. Porém, isso nunca chega lá, já que um confronto nunca acontece nesses primeiros episódios, só ficando em um passivo agressivo bem chato, e eu tive a impressão que, ao mesmo tempo que estava acontecendo muita coisa nesses três primeiros episódios, nada realmente estava acontecendo de relevante para a temporada. E eu acho que esses episódios poderiam facilmente ter sido juntados em um único episódio e colocados na primeira temporada, já que, analisando a temporada em geral, os três primeiros episódios distoam muito dela, e tem muito mais a ver com a primeira temporada, já que o primeiro episódio é só sobre a fuga do Silva, que é legal, mas não precisava de um episódio inteiro só para isso. Já o segundo episódio é focado no livro, que é interessante de se ver, porém não precisava de um episódio inteiro. E o terceiro episódio é focado no banquete, e mais uma vez, ele é legal, mas não precisava de um episódio inteiro só para isso. Testo quebrar o protocolo, mas pode haver algumas pequenas inconsistências na teoria de Soutoas. Mas nem tudo é ruim, já que o segundo episódio introduz a Flora, que tem uma baita personalidade, e já se tornou uma das minhas personagens favoritas da série, e carregou essa temporada nas costas, junto com a Beatrix e a Stella, já que essas três, na minha opinião, roubaram a cena. Mas falando da Flora, a química dela com as outras Winx está incrível, não parecendo algo forçado, só para a Flora entrar no grupo, já que dá para perceber que tanto as Winx se importam com a Flora, como a Flora se importam com as Winx, além dela ter sido a única que queria resgatar de fato a Bloom quando ela foi presa. E a cena do episódio final, com a Flora lutando contra o Saspadori sozinha, é sensacional, já que ela é muito bem feita, sendo triste e tensa ao mesmo tempo. Já no episódio 3, temos uma das melhores cenas da temporada, que é a Flora e a Aish encontrando com o Saspadori, e toda essa cena é perfeita, porque ela constrói uma tensão de um jeito muito bom e que te deixa curioso para saber o que vai acontecer. A cena do Raspador atrás da Aisha é sensacional e muito bem feita. Mas depois desses três primeiros episódios mais parados, temos a parte final do episódio 4, que para mim é aí que a temporada engata de vez e começa de fato se tornando muito mais interessante, depois que o Sebastian se revela um bruxo de sangue, o que já estava bem óbvio, porém a cena de revelação é bem legal de se assistir, com o primeiro embate entre a Bloom de Asas e o Sebastian com depois a Aisha chegando. E por mais que o Sebastian não é lá um grande vilão, do tipo que vai aterrorizar todo mundo e colocar medo em geral, sendo alguém foda, a trama Fadas vs Bruxos é muito legal de se assistir e o combate entre eles é muito bom, já que não tem como não lembrar de O Clube das Winx com as fadas enfrentando os bruxos, desde as triques até as bruxas ancestrais ao Valtor. Ainda no final do episódio 4, temos o Sky matando seu pai, que foi outra cena incrível, porém incomodou o fato dela só ser mostrada através de flashes ao invés da cena inteira, já que tudo estava acontecendo, porém temos um corte no episódio para só assim o Sky chegar e contar o que aconteceu com a gente vendo flashes da luta. E o mesmo vale para a cena da musa abrindo mão da sua magia, que eu queria ter visto inteira, mas também só vemos flashes. E esses cortes bruscos que a série acaba dando só prejudica ela, porque eu pelo menos quero ver o que está acontecendo, porém vem um corte quebrando totalmente o clima que tinha sido estabelecido, o que é uma merda. O melhor exemplo disso é no episódio 7, quando a Bloom está dando sua chama do dragão para o Sebastian, mas a cena corta e vemos a Aisha e o Grey tendo uma DR, o que na hora me deixou bem puto, já que tem hora para ter uma DR e aquela não era a hora certa. Contasse que era bruxo de sangue e teria terminado. Meses. Ficamos juntos meses. E cada minuto foi mentira. E todo esse romance entre a Aisha e o Grey, eu gostei bastante de início e não esperava que ele fosse um bucho de sangue. E a cena da Aisha descobrindo isso no julgamento da Bloom é boa porque aquele era um momento bom para essa revelação. Mas depois do episódio 7, que acontece a batalha e eles ficam tendo a DR, eu não shippo mais os dois e espero que a Aisha arrume alguém melhor. Já no episódio 5, vemos as consequências do final do episódio 4, como a Beatrix ficando sem magia, o que ela não merecia, já que ela só sofre a temporada inteira e é injustiçada assim. Além dela ter sido a melhor vilã de Fade, dando uma surra no Sebastian e na Rosalind, já que a Beatriz possui esse brilho de ser uma vilã foda, o que os outros dois não possuem. Além disso, a amizade dela e da Estela, que eu não sabia que precisava tanto até ver, é perfeita, já que a química delas é incrível. E como as duas têm uma personalidade ácida, essa amizade funciona muito bem. E eu queria ter visto muito mais dela, já que é uma amizade injustiçada com a cena da Estela vendo a Beatrix morta acabando comigo. E tudo fica ainda mais triste quando lembramos que a última conversa entre as duas foi uma briga. Eu não tenho ninguém, Estela, ninguém nesse mundo todo. Tinha a mim. Além da sua amizade com a Estela, a Beatrix tem sua história na temporada, já que ela se alia temporariamente ao Sebastian para ter os seus poderes de volta, o que ela já tinha avisado, que faria de tudo para ter os poderes de volta, o que eu não acho errado, já que as Winx, tirando a Estela, tratavam a Beatrix igual merda. E se elas tivessem oferecido o cristal de convergência para a Beatrix, igual fizeram com a Musa, que aliás nem queria os seus poderes de volta, tudo teria sido muito diferente. Mas como ela não teve a ajuda das Winx, ela achou outro meio, que no fim só prejudicou ela mesmo, já que ela se redime, salvando outro mundo, porém morrendo do processo. O que acabou de fazer? Eu salvei o mundo. E falando da Musa, na minha opinião, das Winx, ela foi a que teve a pior história, já que a Musa é uma personagem muito interessante, porque os seus poderes são diferentes do desenho, abrindo a possibilidade da série explorar eles de uma maneira totalmente nova. Porém, a série caga para isso, e quando é explorado, é de um jeito bem burro, com a Musa controlando as emoções dos outros, o que era óbvio, que ia dar merda, e depois abrindo mão dos seus poderes. E o pior, nem ela abrir mão dos seus poderes, já que ela tem sim seus motivos. Mas sim, as Winx tentando fazer de tudo para recuperar os poderes dela, e a menina cagando para isso. Tanto é que eu adorei a cena que a Terra confrontou a Musa, não deixando ela fugir, mesmo que não tenha sido intencional. E essa temporada tinha tudo para explorar os poderes da Musa, já que por ela ser uma fase da mente, descobrimos que ela pode proteger outras pessoas contra os bruxos de sangue. E a temporada faz o que com essa informação? Nada, já que a Musa perde os poderes. Para de irritante, mas eu não vou parar! Não até recuperar sua magia! Musa! Outra Winx que também dá nos nervos é a Bloom, já que ela não escuta ninguém e subestima muito as outras pessoas, desde as Winx até o Sebastian, porque eles não têm a chama do dragão. E ainda por cima, quando ela age desse jeito, acaba dando merda para ela, como a morte da Rosalind, o que aliás eu adorei, já que o confronto dela com a Bloom é muito bom de se ver, com a Bloom mostrando para a Rosalind quem tem a chama do dragão, tostando ela viva. Mas a temporada parece saber dessa informação, já que quem derrota o Sebastian não é a Bloom sozinha, e sim a Estela, a Aish e a Terra, que mostraram seu valor, o que eu amei. Outra cena que eu amei foi a Beatrix fazendo com a Bloom o que ela faz com os outros, já que no final, ela fala basicamente que não importa as consequências de dar a chama do dragão para o Sebastian, então a Beatrix supostamente mata o Sky com a mesma justificativa da Bloom que não importa as consequências, dando aquele baita choque de realidade nela. E por mais que a Bloom irrita, eu gosto dela, e acho que a Lyskai tem uma baita química e a cena deles dois andando de cavalo ao som de Taylor Swift é perfeita. E isso importa? Lembra do que acabou de dizer? Então, para terminar de falar do núcleo das Winx, a Estela, como eu já disse, carregou a temporada nas costas e a cena dela confrontando a sua mãe me deixou muito orgulhoso, porém ela ficando com aquela joia nas costas me deu uma dó já que a Estela não merecia aquilo, ainda mais porque nessa temporada ela está bem mais amiga das Winx do que ela era na primeira temporada. E a Terra começa a temporada em uma vibe bem estranha com ciúmes da Flora, o que eu achei horrível e nem entendi direito, porém depois disso a história dela sendo lésbica e ela se descobrindo foi bem bonitinha e fofa de se ver. E uma cena que eu preciso enaltecer dessa temporada é o retorno da Farrah que é lindo, é emocionante e é muito surpreendente. E esse retorno, não sei se foi assim para vocês, me passou uma sensação muito gostosa enquanto eu assistia, já que ele consegue te emocionar muito. E a interação entre a Farrah e principalmente a Brum, que nesse momento eu gostei muito dela, faz uma sensação de esperança o que eu amei e a cena da Farrah virando essência de fada é extremamente emocionante e pelo menos foi para mim. E o final da temporada foi sensacional mesmo ela tendo seus problemas, porém no geral eu gostei muito mesmo dessa temporada, acho que ela entregou o que prometeu, porém ela está prometendo muito mais para a terceira temporada que eu acho que vai superar essa segunda temporada que já superou a primeira temporada, mas é aguardar para ver e se fosse para dar uma nota minha nota para a temporada é 8,5 de 10. Então comenta qual a sua nota para a temporada, o que você achou dela, se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau! 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 tchau!